chat, o que vocês estão falando. Então vamos lá. Agora eu vou explicar a frente 5, que é equação do segundo grau, modo de solução e a fórmula de Bhaskara. Então veja, uma equação do segundo grau não é desse formato aqui? Concorda que essa é uma equação do segundo grau? Sim. Pode faltar esse termo, que é o termo do primeiro grau, ou pode faltar esse termo aqui, certo? Algumas equações a gente já aprendeu a fazer por fatoração, ok? Certo? Mas tem equações que a gente não consegue resolver de jeito nenhum. Por exemplo, essa daqui. Não há meio de você fatorar ela para você resolver essa equação. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vai desenvolver técnicas para resolver qualquer equação do segundo grau, tá certo? Ok? Então tem três maneiras de resolver uma equação do segundo grau. A primeira maneira é tentar fatorar. Isso para resolver qualquer equação do segundo grau. O segundo lugar é o que a gente chama de completar quadrado. Funciona sempre, tá? Isso aqui nem sempre funciona. Isso aqui funciona sempre. E o terceiro modo, que é o jeito que você ensina no computador, é a famosa fórmula de Bhaskara, que eu vou explicar daqui a pouco por que tem problema esse nome, tá? Por que tem esse todo polêmico, certo? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, olha essa equação aqui. Vamos pegar um número aqui que dá certo. Soma 6, produto 8. Dá uma olhada nessa equação aqui. Tá? Vamos olhar para essa equação aqui. Daria para fatorar, não daria? Eu não poderia fazer assim? Colocar em evidência. Aqui é menos 1 em evidência. Para forçar igual. E aí eu põe x menos 8 em evidência. x menos 1 é igual a 0. Isso, Lucas. Já vou falar sobre isso. x igual a 8, x igual a 1. Certo? Isso daqui eu resolvi por fatoração. Agora vamos resolver completando o quadrado. E essa resolução é muito importante. Tá? Para entender a fórmula que eu vou passar. Ok? Certo? O que eu vou fazer? Falta quanto em 8 para ele virar um trinômio quadrado perfeito? Vamos, aliás, vamos fazer um pouco diferente. Eu vou passar o 8 para outro membro quando menos 8. O que eu tenho que somar aqui para isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito? Como que eu completo esse quadrado? O que eu somar de um lado tem que somar do 8 naturalmente. Como que eu faço isso aqui virar x menos alguma coisa ao quadrado? 9. 9. Concorda? Lembra da semana passada? Eu tenho que somar 9 nos dois membros. Por que eu somei 9 nos dois membros? Porque eu quis. Porque eu posso. Então, aqui vira x menos 3 ao quadrado. Tá certo? Igual a 1. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu completei um quadrado. Isso chama completar quadrado? Dá para desenhar essa figura e mostra que essa figura é uma expressão que falta o quadrado. E eu completo o quadrado. Entenderam o que eu fiz de completar quadrado ali? Então, veja. Se x menos 3 ao quadrado é 1, x menos 3 é 1. Ou x menos 3 é menos 1. Ou seja, x é 4 ou x é 2. Então, a solução... O que eu fiz de errado? Não podia dar diferente. Já viram o que eu fiz de errado? Aqui não é 8. Aqui seria 5, não é? Porque aqui está errado. Ninguém reclamou que aqui está errado. Como é que eu transformo menos 6 em menos... Não pode. Isso aqui está errado. Não podia transformar menos 6 em menos coisa mais 8. Teria que fazer uma outra transformação aqui. Eu teria que colocar menos 4 e menos 2. Senão, não dá menos 6. Certo? Pessoal, ninguém reclamou. Então, aqui teria menos 4 e menos 2. Estava errado. Certo? O que você não entendeu o 8? O que você não entendeu o 8? Aqui eu passei o 8 para o segundo membro. É aqui que você está falando? Esse 8 eu tirei desse membro e passei para o outro. Ah, tá. Você não é na outra, né? Então, solução 4 e 2. Entenderam como que eu resolvo a equação completando o quadrado? Entendeu? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. x2 mais 6x mais 6x mais 8. O que eu tenho que somar aqui para isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito? Tem que somar o que ali? O que eu vou somar aqui? 3? Tem que somar 3 aqui? 1. 1. Porque aí vira x mais 3 ao quadrado. Concorda? Agora, presta atenção no meu desenho. Qual que é a área dessa figura aqui? x ao quadrado. x ao quadrado. Agora, olha que eu... Presta muita atenção no que eu vou fazer. Aqui é 1, 1, 1. A área de todas essas figuras não é 1, 2, 3, 4, 5, 6x? Concorda comigo? Que a área dessas figuras em verde é 6x? Concorda que a área de cada quadradinho disso aqui é 1? Espera aí que eu pus um quadrado aqui a mais. E cabe só 1. Concorda que a área desses quadradinhos aqui em laranja é 8? Olha a expressão ali. O que falta para eu completar um quadrado? Entenderam a representação geométrica da ideia? Olha o código de cor. Presta atenção nas cores. Olha a expressão. Entenderam a ideia? Isso é importante para a matemática ter sentido. Isso é por isso que chama completar quadrado. Notou que virou um quadrado? Virou um quadrado. Aqui mede x mais 3. E aqui mede x mais 3. Eu fiz um quadrado e o outro eu completei. Por isso que é completar quadrado. E por isso que aqui eu sumei 9. Só quando é menos ali é um pouco mais complicado explicar. Aquele que é um buraco. Certo? Ok? Deve ter no GeoGebra alguma coisa assim. Tá? Ok? Bom, eu quero falar primeiro da fórmula de Bhaskara. Porque já foi falado 500 vezes fórmula de Sassafraz aí. Fórmula de Sassafraz. Vamos explicar finalmente a polêmica. Tem cada um falando alguma coisa aí na internet. Não sei quem é esse professor que o Matheus citou. Eu sei que tem um monte de gente que não sabe nada de matemática falando coisa pela internet. Claro que pode ser alguém muito bom. Tem, por exemplo, o Davi Lopes dando aula pela internet. Tem o Gugu dando aula pela internet. Tem o Ralf dando aula pela internet. Tem o Nicolau Corsão dando aula pela internet. São medalhistas da Olimpíada Internacional de Matemática. Então tem gente muito boa. Ó, presta atenção. Ó. Que nome que eu tô usando aqui? Que nome que eu tô usando aqui? Lê pra mim. Método resolutivo. Método resolutivo. Aí eu chego na famosa fórmula de Bhaskara. Certo? Aí eu pego e chamo de letra delta. Uma coisa. Agora, vamos ler aqui. Tá? Essa fórmula é chamada nos livros didáticos brasileiros, erroneamente, de fórmula de Bhaskara. Entenderam isso? Sim. Hoje sabemos que, apesar do nome da fórmula, não é de Bhaskara e não é chamado por esse nome em nenhum outro lugar no mundo, a não ser no Brasil. E no ensino fundamental, em média, apenas. Certo? Acontece que, demos esse nome aqui no Brasil. Então aqui no Brasil chama fórmula de Bhaskara, ainda que esse nome seja errôneo. Tá? Aí aqui tem um texto explicando por quê. O hábito de dar o nome de Bhaskara para a fórmula de produção de segundo grau se estabeleceu no Brasil por fórmula de 1960. Esse costume é aparentemente só brasileiro. Não se encontra o nome de Bhaskara para essa fórmula de transição. Não é adequado, pois... Aí explica. Bhaskara nasceu na Índia em 1114 e viveu cerca de 1185. Foi um dos mais importantes do matemática do século XX. As duas coleções de seu trabalho mais conhecidas são Lilavati e esse daqui, que é o livro que você citou, Matheus. Tá? Que trata de aritmética e álgebra. Tá? Então é o livro que ele citou com um pouco de variação, não tem importância. É, claro, é muito antigo. Tá? Então, aqui. Então, ele tratou de álgebra nesse livro, que obviamente nem eu li e nem ninguém vai ler isso aqui, a menos que seja um pesquisador específico. É um livro escrito em 1185, antes da forma algébrica do Vietti, que é de 1600 e pouco. Tá? Até, olha, eu acabei de falar. Até o final do século, não se usava uma fórmula para obter raiz de uma equação de segundo grau. Então, Matheus, não tem como ser esse professor. Vija não sei o quê. Por quê? Esse livro, Vija não sei o quê. Por quê? Até o século XVI, não se usava uma fórmula para obter as raízes de uma equação. Simplesmente porque não usava letra para representar número. Isso começou pelo Vietti em 1540. Entenderam por que não tem como, nesse livro que você citou, Matheus, ter nada sobre a fórmula de Bhaskara? Entenderam o que eu estou falando? Estão entendendo a minha explicação? Sim. E não importa se um professor, lá do raio que o parta, falar que o Bhaskara criou essa fórmula. Não criou. Não criou. Porque não existia... Não, não é isso, Milena. Se a gente não fala... Isso não é história, isso é matemática. E não tem como você não falar isso na aula. Então, não tem como, não tem como você falar que o Bhaskara criou esse raio da fórmula. Aí, ele fala o nome lá, Sassafraz, não sei das quantas. Aí, tem um monte de gente que quer inventar quem teria criado a fórmula de Bhaskara. E, simplesmente, não faz o menor sentido dizer que a fórmula é de Sassafraz, sei lá das quantas. Não sei aquele nome. Por que não faz o menor sentido? Por que a fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara, a ideia dela já existia há muito tempo. Desde os babilônicos. E as pessoas já sabiam usar um algoritmo para resolver. Só não tinha a fórmula. Simplesmente, alguém, em algum lugar do tempo, pegou a fórmula, transformou ela naquela equação. Então, não faz sentido dizer que a fórmula é de sei lá das quantas. Qual o nome que o cara fala mesmo? Que o Matheus fala? Põe aí. Tá? Olha aonde que você pode pesquisar isso aqui. Cowboyer. História da Matemática. Esse eu li. Porque esse é um livro feito para a gente ler. Certo? Howard Eves. Introdução à História da Matemática. Esses dois livros são literatura elementar para quem vai começar a estudar a História da Matemática. É o livro número um. Sabe? É o comecinho. Mas não é claro que não é só esse livro. Tem coisa muito mais aprofundada. E a coleção do professor de matemática, Matemática do Ensino Médio, e a revista do professor de matemática. Isso. Não faz sentido falar que é esse... Sei lá como é que fala essa coisa. Não faz sentido. Não faz sentido falar que é fórmula disso aí. Porque ninguém no mundo chama desse nome aí. Eu nem sei o que é isso, para falar a verdade. Certo? Eu não sei. É a mesma coisa. Aí o professor pega e tira da cartola alguma coisa, e essa pessoa acredita. Entendeu? Então, não acredita em mim, não. Vai lá no Boyer. O Howard Yves tem na Biblioteca das Escolas do Brasil. Programa Nacional de Biblioteca Escolar. Vai lá. Vai na tua escola e pergunta. Vocês têm o livro Introdução à História da Matemática, de Howard Yves? E pesquisa sobre o Bhaskara. Nem fala da fórmula de Bhaskara. Nem fala. Porque é inglês. Eles não sabem. Entendeu? Agora, esse texto que eu escrevi aqui, ele é um texto baseado em coisas corretas. Esse texto aqui é um texto da revista do professor de matemática. Esse texto é um texto da revista do professor de matemática, número 39. Tá certo? Não! Algum professor tirou da cartola, leu em algum site de curiosidade e está falando aí. E o pessoal vai repetindo essas coisas. Então, você tem que ir em fonte. Entendeu? E isso chega a ser absurdo. Entendeu? Porque as pessoas falam. Aí o menino, acho que ele até saiu aí. Perguntou se eu já li esse livro aqui. Vi Jaganita. Só que ele usou um nome diferente. Esse livro é o livro de álgebra do Bhaskara. Tá? Não é o livro mais importante do Bhaskara. O livro mais importante do Bhaskara é o Lilavati. Que é o nome da filha dele. Que é citado, inclusive, pelo Malbataã. Esse livro é o livro fofo. Certo? Não é fake news, Tiago. É o exagero das pessoas. Tá? Então, ele não ficou aqui pra eu falar que a fórmula não é de Bhaskara. Ainda que a fórmula não seja de Bhaskara, eu vou falar a fórmula de Bhaskara. Estão entendendo isso? Estão entendendo que eu vou falar a fórmula de Bhaskara? Sempre? Toda hora? Entenderam? Por quê? Porque você não vai ficar complicando e corrigindo as pessoas. Entendeu? Você tem que saber o que você tá falando. Entendeu? Então, você não vai ficar complicando e mudando os nomes das coisas. Por exemplo, sabe a amígdala? A amígdala. Vocês já ouvem falar? É a amígdala. Já. O que é a amígdala? A amígdala, todo mundo sabe. Agora, vocês sabem o que é uma tonsila palatina? Sim. Tonsila palatina é o nome certo da amígdala. Porque tem uma outra parte do corpo humano que chama amígdala. Então, os médicos decidiram porque tem amígdala e amígdala. Sei lá, umas coisas assim. Então, isso aqui não chama amígdala. Chama tonsila palatina. O que vai achar se você chegar e não falar... Ó, chefe, eu não vim trabalhar porque eu tava com uma infecção na tonsila palatina. O que o teu chefe vai te achar? Que você é um babaca. Não vai achar. Ele vai ter certeza. Igual aquelas pessoas que falam assim... O meu peso é 64 quilos. Não, não. A sua massa é 64 quilos porque quilo é a medida de massa. Quilo não é a medida de peso. Entendeu? Essa parte tá correta. Não pode medir quilo em quilo, é massa. A medida de peso é Newton. Tá certo? Ok? Certo? Sabiam disso? Acontece que você não vai chegar lá na professora e falar no nome da academia. Qual é o seu peso? Ah, meu peso é 5,8 newtons. O que a tua chefe vai achar? Que você é um babaca. Não vai achar, vai ter certeza. O teu peso é a 80 quilos. É isso. Certo? É isso. Mas tem outra ignorância nisso. Como você sabe o teu peso? Como é que você sabe o teu peso? Você foi na balança e pisou, não foi? E na balança não tá escrito quilo. Tá escrito KGF. Quilograma força. Você pesando na balança. Então, o que você mede na balança é peso. Só que não é quilo. É quilograma força. Certo? Então, você entende? As pessoas ficam querendo corrigir o que elas não sabem direito. E tem um monte de professores de física que falam... Doi, pô, la, 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 la... Prolixo, entendeu? Essas coisas irritam. Certo? Quando você tá falando uma coisa técnica, você fala a questão técnica. Agora, quando você tá falando num contexto de informalidade, você não fica falando. Igual, por exemplo, eu já vi isso, tá? Eu já vi isso. Tem pessoas que fazem faculdade de Direito e aí você fala assim, o fulano foi lá e roubou um negócio no supermercado. Não é roubou, é furtou. Roubar é só com emprego de violência ou grave ameaça. Pessoal, isso é definição do Código Civil. É a divisão do Código Penal, Alex. Do Código Penal, não é da vida real. Na vida real você fala roubar. Eu prefiro a definição de roubar do caçador de pipas. Já viram o caçador de pipas? Ele lá explica o que é roubar. Quando você tira a felicidade dos outros, você tá roubando. Quando você tira a paz dos outros, você tá roubando. Quando você tira não sei o que dos outros, você tá roubando. Então, o caçador de pipas dá uma definição de roubar. Por que eu vou ter que falar na vida comum a palavra do Código Penal? Eu vou virar um policial humilhante, furtou, não sei o que. Não! Roubou mesmo! Não é roubar. Você não tá usando a definição do Código Penal. Então, as pessoas corrigem. Não roubou, furtou. Não roubou, furtou. Foi furtada, não foi roubada. Eu não sou policial militar pra falar furtou em trabalho. Entendeu? Então, eu tô dizendo isso pra evitar. A pessoa que fica usando esses termos é chamada de pedante. O que significa? É um termo pedante pra chato. Tá? É um tipo de chato. Certo? Pessoal, depois eu explico sobre o peso. Não vamos variar. Eu tô falando que esse negócio da... Ficar falando que é fórmula de sirina, sei lá, das quantas. A ciriça, sei lá, das quantas. É um absurdo. Eu fiquei até curioso pra ver quem que é o tal do Gustavo Viegas. É Gustavo? Pena que o Matheus não ficou aí. E pena que eu não podia dar o spoiler antes. Até mudei a ordem. Vamos lá, quem que é? Vamos lá. Acabei de achar o currículo do professor que o Matheus citou. Tá? Vamos lá. É. O cara tem mestrado. Certo? O cara tem mestrado. Pelo menos tem mestrado. Não tem doutorado. Não tem doutorado. Não tem doutorado. O mestrado dele não é tão conceituado quanto o meu. Então... E a pesquisa dele não é nem história da matemática. Então, entende? As pessoas citam as autoridades sem saber. Ó. Tô olhando aqui a pesquisa dele. Sabe o que ele pesquisou? Geometria... Topologia. Tem absolutamente nada a ver com coisa. Então... Quero ver se você... O menino falou aí. Não tá aqui. Professor... O currículo do cara... O currículo do cara é menor... O currículo do cara é menor que o meu. Acabei de ver aqui. O meu é melhor que o dele. Só que ele ganha mais dinheiro. Porque ele tá dando aula na universidade ou não. Pode falar. Professor, a inscrição do ABT é até 25 do 9. Agora que eu me lembrei. 25 do 9. Depois a gente fala isso. Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa coisa. Certo? Pena que ele não tá aqui pra ouvir o menino. Não sei. É Matheus, né? Então, vamos lá. Se alguém for amigo do Matheus, depois pede pra ele assistir o resto dessa aula. Vale muito a pena ele assistir a gravação da aula. Pra ele ver toda essa explicação. Pra tirar dúvida. Pra tirar dúvida. Pra tirar dúvida a respeito do que tá falando. Certo? Vamos lá. Isso, Lucas. Ó, vamos lá. Vamos resolver isso aqui completando o quadrado. Como que eu começo a completar o quadrado? Eu vou somar alguma coisa aqui. Vou passar o 7 pro outro membro. E vou somar uma aqui. O que que eu tenho que somar nos dois membros pra isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito? Tem que somar o quê? O que que eu tenho que somar nos dois membros? 9. Concorda que é 9? Se eu somar 9 nos dois membros, isso aqui é x menos 3 ao quadrado. E aqui é 2. Não é 16. Aí eu divido essa equação em x menos 3 igual a 4. Ou x menos 3 é menos 4. Porque concorda que o número que é elevado ao quadrado é 16 pode ser 4 ou menos 4? Então x é igual a 7. Ou x é igual a menos 1. Deu pra entender como que resolvo completando o quadrado? Deu pra entender? Eu só quero mostrar uma coisa que vai ser útil e importante. Esse 9 não é metade do 6 ao quadrado? Não é metade do 6 ao quadrado? Só que presta atenção. Aqui é 1. Então eu posso falar o que que eu fiz. Eu peguei 6. Peguei o B. Dividi por 1. E elevei ao quadrado. E coloquei ali. Concorda que foi isso que eu fiz? Concorda que eu peguei 6. Dividi por 1. E elevei ao quadrado? Tá. Então vamos fazer a próxima. x2 menos 8x. Vamos passar o menos 12 pro outro membro. Que número que eu vou somar aqui e aqui pra virar um quadrado? 16. Isso. Muito bem, Gustavo. Você é muito inteligente. Isso eu já sabia. Certo? Então aqui, você concorda que é x menos 4 ao quadrado que é igual a 4? Concorda? Sim. Então, x menos 4 é igual a 2. Ou x menos 4 é igual a menos 2. x é igual a 6. x é igual a menos 2 mais 4, 2. Então, solução. x é igual a 6. Professor, mas x não seria igual a 6? Porque se... Ah, não. Mas teria que dar menos 2. Então, professor. Ah, não. Mas seria 6 menos 4. Tá certo, tá certo. Desculpa, desculpa. Me enrolei. E você não entendeu, Mariana? Que parte? Isso é igualzinho o outro. Que parte você não entendeu, Mariana? Olha agora. Você concorda que esse 16 é 8 dividido por 1 ao quadrado? Concordo. Tá. Tô falando isso porque isso aqui vai ser útil daqui a pouquinho. Eu queria pegar um que não tivesse aqui. Olha esse aqui. Você é de convir que eu podia dividir tudo isso aqui por 4, não é? Eu não podia dividir tudo isso aqui por 4? Bem, podia. Podia, mas eu não vou dividir só para explicar um conceito aqui para vocês. Ficaria mais fácil dividir. Vamos lá. Que número que eu vou somar aqui? Dá para pensar, mas vamos lá. 36 dividido por 4 é quanto? 9. Ao quadrado, 81. Então, isso aqui vai dar 2x mais 9 menos, né? Ao quadrado, igual a 9. Então, 2x menos 9 igual a 3. Ou, 2x menos 9 é menos 3. Então, 2x é igual a 12. que x é igual a 6. E 2x igual a menos 3 mais 9 é quanto? 6. 2x igual a x igual a 3. Entenderam como é que faz isso daqui? 6 e 3. Pessoal, você pode voltar no exercício anterior rapidinho, por favor? Posso. Aí. É, bem que a Maiara estava certa. Ela falou que esse 8 sobre 1, ó, levando ao quadrado, dá 64 sobre 1. É que... Tá, está tudo errado o que eu estou fazendo. Tudo errado. É 1 vezes 2. Dividido por 1 vezes 2. Dividido por 1 vezes 2. Ainda bem que você me corrigiu. E aqui não pode ser dividido por 4. Tem que ser 4 vezes 2. Eu nem tinha prestado atenção nisso. É, a gente percebeu. É, parece que aqui está certo. É, nisso daí está, né? Não. Ou não? 3 dividido por 4 é 9? Levanta o quadrado de 5? Não, mas 2x menos 9, duas vezes... É, está certo. Mas onde que eu errei? 36 não podia ser dividido por 4. Nossa, agora deu um nó na minha cabeça. Quadrado primeiro, menos 2 vezes 1, 2 vezes 2, deu certo. Virou uma salada. É porque... Não, não esqueci nada, não. Eu só não estou conseguindo pensar no que eu fiz aqui. Eu acho que é diferente. Eu acho que eu tenho que pegar 36 e dividir pela raiz quadrada disso aqui, não é? É, tem que dividir 36 pela raiz quadrada de 4 e o resultado dividir por 2 para depois elevar ao quadrado. Tá? Bom, vamos direto para o que interessa? Tá? Mesmo que vocês não tenham entendido completamente, está vendo? O tanto de exercício tinha que praticar. Eu quero mostrar de onde que sai a fórmula de Bhaskara que não é do Bhaskara. Tá? Olha lá. De quem é, então, né? Não é de ninguém. É porque essa fórmula já existia. Na realidade, o nome que a gente dá para essa fórmula no estrangeiro é fórmula resolutiva da equação de segundo grau, só. Resolutiva. Fórmula da equação de segundo grau. Ninguém chama de fórmula quadrática. Eu nunca vi, pelo menos. Tá? É fórmula de resolver a equação de segundo grau. Vamos lá. Eu vou resolver a equação com letras. Vou passar o C para outro membro com menos. Que número que eu vou somar aqui? Tá? Para isso daqui, virar um quadrado, eu tenho que somar aqui um número que faça... Não, espera aí. Já sei. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir tudo por A. Vou dividir todo mundo por A. Professor, eu lembro que um dia uma professora minha, para provar essa fórmula de Bhaskara, fez igual a gente que está fazendo. Vou dividir tudo por A. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu tenho que somar aqui um número de forma que isso daqui fique X mais alguma coisa ao quadrado. Você está de acordo? De acordo? De acordo. Então, eu vou somar aqui B2 sobre 4A, que é B sobre A dividido por 2 ao quadrado. Mais ou menos o que eu estava fazendo, certo? Lembra que eu estava fazendo de azul? Então, aqui é B sobre 2A. Tem que somar nos dois membros. Entenderam o que eu fiz? Não entendeu? Eu completei o quadrado. Tá? Eu completei o quadrado. No segundo membro, eu vou achar o mínimo de 4A e A, que é 4A. 4A por A, 4. Então, aqui fica 4C. Não, tinha que ser 4AC. Não, aqui é 4A ao quadrado. Senão, não daria 2A. O mínimo aqui é 4A ao quadrado. Então, 4AC mais B2. Entenderam o que eu fiz até agora? Não, espera aí, Gustavo. Isso aqui é importante. Certo? Entenderam o que eu fiz agora? Eu achei o mínimo... O que eu fiz aqui, Gustavo? É Gustavo, não. Guilherme. Aqui eu completei o quadrado. Só que em lugar de ser com número, eu completei com letra. Então, isso aqui serviu para completar quadrado. Porque eu estou falando desde o começo da aula, aquele número que eu somo. Mesmo que você não entendeu, você entende que somando isso aqui, completa o quadrado. Certo? Ok? Então, eu completei o quadrado. Completando o quadrado, o que eu fiz? Eu fatoriei esse trinômio e deu isso aqui. Está certo? O que eu fiz aqui nesse pedaço, esse número aqui que eu somei, eu fiz aquela conta que eu estava fazendo de azul. Agora, o que eu fiz aqui? Achei um MMC de A e 4A, que é 4A ao quadrado. 4A ao quadrado por A, 4A, vezes C, 4AC. Certo? Então, eu manipulei algebicamente. Lembra qual que era o próximo passo? Eu colocava X sobre B sobre 2A é menos 4AC mais B2 mais 4A. Mais ou menos isso, concorda? Deixa eu colocar mais ou menos. Porque pode ser mais e pode ser menos. Lembra que eu colocava um positivo e um negativo? Então, mais ou menos... Não, sem ser o quadrado... Espera aí, vamos fazer certo. Se isso aqui está elevando ao quadrado, isso aqui vai ser mais ou menos a esquadrada dessa bagaça aqui, concorda? Eu vou inverter aqui e vou por B2 menos 4AC. Certo? Por que mais ou menos a raiz? Que é o que eu estava fazendo antes. Eu colocava um com mais raiz e outro com menos raiz. Agora, veja bem, meus amigos. Eu vou colocar mais ou menos B2 menos 4AC em cima, embaixo 2A. A queridíssima fórmula de Bhaskara. Certo? Eu vou passar o B para o outro membro. Vai virar menos. Como o denominador é igual, eu já vou até pôr junto. E essa é a fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Claro que eu vou chamar B2 menos 4AC de delta para poder simplificar o que eu estou fazendo, tá? Porque aí, se o delta for zero, a fórmula fica mais simples. Se for negativo, eu nem preciso continuar, porque não tem raiz. Tá certo? Pode falar, Leonardo. Fui eu que levantei a mão. Não, o Leonardo também. Ah, levantou. Então fala, Gustavo. Depois o Leonardo fala. Tá. Existe uma outra fórmula de Bhaskara, né? Quando o coeficiente de X foi par. Né? Ou não? Não sei. Tem várias variações que você pode fazer. Se não me engano, era... Era menos a metade de B, mais ou menos a raiz quadrada de... A metade de B ao quadrado menos AC dividido por A. Depois você me mostra isso. Tem que dar para você fazer muitas formas. Assim, eu sempre uso e sempre dá certo. Incrível que pareça. Sempre dá certo. Você pode variar muito essas formas, viu? Isso aí... Eu uso só B vezes raiz de delta sobre 2A. Eu sempre uso essa. Vamos fazer aqui usando a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Olha esse daqui. Como que eu resolvo usando o método resolutivo? O A é 4, concorda? O B é menos 7, concorda? E o C é 3. Concorda comigo? Concordo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o delta. Porque se o delta for negativo, eu paro a equação. Se o delta for zero, eu sei que vai ter uma resposta só. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes 4, vezes 3. Entenderam que é só achar o valor numérico? Só jogar na fórmula? O delta é chamado de discriminante. Guarda esse nome. Delta é a letra grega. O nome disso daqui é discriminante. Porque ele vai te falar quantas raízes têm. Então, delta é o discriminante. Então, delta é igual a 1. Eu sempre soube o que é o discriminante. Então, isso que é delta. É, ué. Delta é a letra, né? Eu não sabia. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, aí, de delta, sobre 2a. Pode falar, Leonardo. Professor, delta, por exemplo, não que não seja mais fácil fazer de outra forma, mas eu poderia colocar, por exemplo, outra letra em vez de delta? Sim, mas é que já é tradicional o uso do delta, né? Imagina você usar outra letra para o pi. É verdade. Certo? Então, menos b, menos menos 7, mais ou menos, aí, de delta, mais ou menos, aí, de 1, sobre 2 vezes 4. Entenderam o que eu fiz? Sim. É simples, concorda? A gente vai usar isso muito. Menos menos 7 é 7, mais ou menos 1, sobre 2 vezes 4, 8. Separa as equações. x é igual a 7 mais 1 sobre 8, ou x é 7 menos 1 sobre 8. Em lugar de colocar um ou aqui, tem professor que faz assim, xzinha e xzinha. Indiferente, tá? O jeito que você for fazer, tá bom? Você pode pôr x1, x2, xzinha e xzinha, ou não precisa colocar nada, tá? Tem professor que põe x1 e x2. x1 e x2. Tá tudo certo, tá? Qualquer jeito, x1, x2, xzinha e xzinha. Então, aqui vai dar 8 dividido por 8, que é 1. Aqui vai dar 6 dividido por 8, que é 3 quartos. E eis o resultado da equação. 3 quartos e 1. Deu pra entender, pessoal? Sim. Deu pra entender? Alguém tem alguma pergunta? Não. Pode fazer. Nenhuma. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Se quiser chamar de fórmula resolutiva, pode. Ah, ela não é de Bhaskara, só no Brasil usa isso. Eu sei. Está escrito aqui no meu material. Aliás, eu sei disso há 30 anos só. Vamos resolver essa aqui. Quanto que é o A? Quanto que é o A? Quanto que é o A nessa equação? 4? 1. Não sei se você tirou 4, não tem nem 4. O A não tem sinal, é 1. Quanto que é o B? 8. E o C? 12. Cuidado com o sinal, tá? Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Então, delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Um pouco de preguiça de fazer essas contas, mas vamos fazer. 64 menos 48, delta é igual a 16. Está certo? Deu pra entender? Não, o menino me compara com um professor lá qualquer que tem currículo menor que eu e ainda só me dá aula. Me deixa indignado isso, entendeu? Me deixa indignado. Eu, em geral, eu era melhor que todo mundo que tinha o mesmo nível que eu, entendeu? O meu currículo é melhor que o do cara. Eu era melhor que os caras da minha sala, que todos, todos. Quando eu fiz, eu estava na faculdade, eu tirei a maior nota, a segunda maior nota do estado de Minas, no Provão. Eu fiz um concurso, passei em primeiro lugar em 250 mil pessoas. Agora, o cara acha que um cara que tem um canal do YouTube sabe mais do que eu e não fica aqui. É incrível. É incrível. Então, o professor Ferreto é o cara mais sabido do mundo. Ele tem 3 milhões de seguidores. Ele tem mais seguidor que o Fábio Rabin. Ele tem mais seguidor que o Fábio Rabin, sabia? O professor Ferreto. Tem mais... Só não tem mais do que o Thiago Ventura. Entendeu? Mas que tem mais que os outros humoristas têm. Então, se for assim... Então, vamos lá. Menos B. Menos 8. Mais ou menos raiz de 16. Sobre 2 vezes 1. Certo? Deu me entender isso que eu fiz? Eu fiz. Então, x é igual a menos 8 mais ou menos 4 sobre 2. Na hora que chega nesse ponto, eu divido em duas. x' menos 8 mais 4 sobre 2. Pode ser x1. Não precisa nem pôr nada também. E aqui, menos 8 menos 4 sobre 2. Eu já vou fazer direto. 4 menos 8 menos 4 por 2 menos 2. Menos 8 menos 4 menos 12. Por 2 menos 6. Então, solução. Menos 2 e 6. Menos 6. Vamos pôr em ordem. Menos 6 e menos 2. Entendido? Mas! Mas! Porém, todavia, contudo, entretanto. Eu resolvo... Peraí que apareceu uma janela aqui que eu não sei. fechar. Apareceu uma janela aqui que é aquela janela de notícia. Como é que eu tiro essa porcaria? Sai! Entrou na frente da minha tela. Uma outra aba. Ah, saiu. Daria para resolver isso aqui de outro modo? O que vocês acham? Conseguiria resolver de outro modo? De novo. Não é possível. Eu cliquei, entrou numa bosta aqui. Estou irritado. Eu entrei nessa aula irritado. Quem está no grupo principal do Podemos viu que eu estava já xingando. E eu vou dar uma aula hoje que eu tenho medo de lotar. É, Lucas. O problema é que essa desgraça abriu o tal Microsoft Start, filho da puta. Por que que abre essa aba? Desculpa, falei um palavrão. Eu não quero você, desgraça. Filho da puta. Não pode dar uma becuda, né? Não pode. Então, vamos lá. Olha aqui. Dois jeitos de fazer isso aqui. x2 mais 8x mais alguma coisa menos 12 mais alguma coisa. Concorda que aqui com mais 16 vira um trinômio quadrado perfeito? Concorda? Sim. Então, isso aqui é x mais 4 ao quadrado, que é igual a 4. Então, x mais 4 é 2. x mais 4 é menos 2. Então, x pode ser igual a menos 2. É menos 2 mais 4. E x igual a menos 6. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Ou ainda. Sim. x2 mais 8x. Então, x2 mais 4x. não, mais 6x mais 2x mais 12 igual a zero. Então, x mais x... Espera aí. Vou apagar esse rabisco aqui. x2 mais 6x mais 2x mais 12 igual a zero. Agora, coloco fator comum em evidência. Coloco fator comum em evidência. Agora, fica x mais 6 em evidência. Fatorei para o agrupamento. x é igual a menos 6. Ou x é igual a menos 2. Três maneiras de resolver com a ação de segundo grau. Certo? Vocês notaram que essas de vermelho são muito mais rápidas que a fórmula de Bhaskara? Sim. A última é mais difícil mesmo, Renan. A mais fácil é a fórmula de Bhaskara, por maior que ela seja. Porque não precisa pensar. Para você fazer isso aqui, não precisa pensar muito. Mas precisa pensar. E para fazer essa aqui, você vai precisar necessariamente usar o raciocínio. Então, você tem três modos. Isso aqui chama completar quadrado. Isso aqui chama o método da fatoração. Isso aqui chama fórmula de Bhaskara. Ok? Certo? Deu para entender? Jainha, Jainha. Jainha, Jainha. Jainha, Jainha. Ah, Otávio, mas e nessa daqui? Isso aqui não é fácil usar outro método, tá? Só na fórmula que sai fácil. Tá? E agora, o que eu faço para resolver? Vamos resolver essa aqui? Bem rapidinho? Bem rapidinho. Estão entendendo que eu estou só substituindo a fórmula? Mas olha que coisa interessante. Delta igual a zero. O que eu faço com delta igual a zero? Eu paro com delta igual a zero? Não, professor. Ainda tem o menos e o mais, professor. É mais ou menos. Isso mesmo, Lucas. Já vou fazer isso aí que você está me falando. Então, aqui é menos menos quatro. Mais ou menos sair de zero. Sobre dois vezes quatro. Mas presta atenção. Você concorda que mais ou menos zero é zero? E zero como elemento neutro? Eu posso cortar isso aqui? A única coisa, quando é zero, você vai ter uma resposta só. A única coisa que acontece quando o delta é zero, é que se eu fizer o x' e x' é só não fazer nada. Você cancela esse aqui, x' e x' fica igual. Se quiser fazer também, vamos fazer. Fazendo um jeito que dá só para ficar mais claro. É meio absurdo, mas quatro mais ou menos zero sobre oito. Aí, x' é quatro mais zero sobre oito. x' é quatro menos zero sobre oito. Vai dar meio e meio. Então, solução, meio. Certo? Deu para entender? Sim. Aqui, aqueles dois métodos, fatoração e completar quadrado, é muito mais fácil. Isso aqui é um TQP, certo? Certo. Aqui é dois x menos um ao quadrado, igual a zero. Então, x é igual a meio. De cabeça. Está certo? Ok? Ok. De cabeça. Não precisa fazer nada. Igual essa aqui de baixo. Vamos fazer fatorando. X menos 6 ao quadrado é igual a zero. X é igual a 6. Certo? Está certo que x é igual a 6? Não, Gustavo. Entenderam? x é igual a 6. Vamos fazer na unha. A é igual a 1. B é igual a menos 12. C é igual a 36. C é igual a 36. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é igual a menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 36. Delta é 144 menos 144. Delta é igual a zero. Está certo? Certo. Então, x é igual a menos B, mais ou menos, sai de delta, sobre 2A. Então, x é igual a menos menos 12, mais ou menos, sai de zero, sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 12, mais ou menos zero, sobre 2. Aqui eu não vou fazer x e x2, porque é uma resposta só. O que vocês acham mais... Vocês perceberam como é mais prático fazer o que eu fiz de vermelho ali? Muito, muito mais prático. Muito mais prático. Só que você tem que saber trinômio quadrado perfeito. Você tem que saber matemática. Tá? Ok? Toda vez que o delta for zero é um TQP. Toda vez. Tá? E toda vez que for um TQP é... Certo? Então, não preciso usar a fórmula de Sassafras. Fórmula de Sassafras. Não consigo falar aquele nome, que eu quero até pesquisar da onde que tiraram aquela ideia. Então, vamos lá. E essa aqui? Vamos lá. A igual a 1. B igual a 2. C igual a 2. Tá certo? Então, delta é igual a B2 menos 4AC. De acordo? De acordo. Então, delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Delta é igual a 4 menos 16. Nossa, o delta deu negativo. Quando o delta é negativo, eu posso parar por aqui. Mas vamos tentar continuar para ver o que acontece. Porque eu sou um cara teimoso. É bom ser teimoso, tá? Não um tanto. Mas é bom ser teimoso. E agora? Como que eu continuaria? Aqui tá falando que eu tô trabalhando em número real. E vocês ainda não conhecem os sussurradores. Vocês sabem quem são os sussurradores? Não. Vocês nem conhecem o Negan ainda, certo? A gente nem chegou na fazenda do Herschel. A gente ainda tá lá no centro de doença. Então, quando você tá dando aula, você tem que seguir a ordem. Imagine, você vai assistir o Walking Dead. Não, eu vou começar pelo episódio dos sussurradores. Eu quero ver como que o Beta morre. Entendeu? Eu quero ver como que o Beta morre. Não, pessoal, não dá. Você tem que ir com calma. Então, vocês ainda não sabem o que é número complexo. Ah, mas eu sei o que é número complexo. Então, você... Entendeu? Você tá adiantado. Não dá spoiler, não. Pelo amor de Deus, Renan. Então, veja. Aqui, esse número aqui não pertence aos reais. Então, a solução é vazia! Tá certo? Deu me entender? Ok? É isso. Tá? Tá certo? Então, se eu começar a fazer a continha... Cadê a Paula do Sassafraz? Vai ter, não nesse curso 89. Esse curso 89 não tem aula de números completos. Então, vamos lá. Menos 4 ao quadrado. Menos 4. A.C. 16. Menos... Quanto que é isso? 24. E agora? Agora... B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Acabou. Solução vazia. Ah, é verdade. Porque raiz de menos 8 não existe. É. O... O... Perguntaram o número complexo. O número complexo é na próxima temporada. A gente ainda vai conhecer a Fazenda do Red, o Governador, ir para a prisão. A gente ainda está na temporada que também atanta. Sabe? A gente nem caminhou para a Virgínia. Aí, no caso, seria raiz de 8 e os números complexos. Então, o Gustavo já assistiu a temporada do Governador, já conheceu a Michonne. Então, toda vez que eu vejo a raiz de alguma coisa negativa, eu já coloco direto o I. Eu acho que virou o Gustavo. Não pode. Raiz negativa, sabe? Não pode. Certo? Na verdade, é 2 vezes raiz de 2I. Sabe qual a vantagem, a comparação da matemática com a Alckined? Matemática é a Alckined. Física é The Fear The Walking Dead. Sabe o Fear The Walking Dead? Que é uma temporada paralela que você tem que ter assistido o Walking Dead para entender. Porque lá na Física você usa coisas da matemática. A matemática não usa coisas da física. Certo? Então, Física é Fear The Walking Dead. É spin-off. Física é um spin-off da matemática. É química, é o spin-off da matemática. É The World Bay Wand. Sei lá como é que fala aqui, trem. Entendeu? Agora, matemática não. Se você assistir só aula de matemática, você entende tudo. Agora, o Fear The Walking Dead, aparece o Dwight lá. O que é esse cara? Aparece o... Como é que chama? O Morgan? O que é esse cara? Então, você precisa ter assistido o principal. Então, Física é o spin-off da matemática. Essas comparações com séries são muito boas. Eu até compararia com La Casa de Papel, que é muito... É um seriado light, que todo mundo pode assistir, não é violento. O problema de La Casa de Papel é que lá tem o único professor do mundo que é rico. Entendeu? Porque professor com dinheiro é só o professor de La Casa de Papel. Não tem outro. É porque ele rouba também, né? Hã? É porque ele rouba também, né? É. Mas você sabe que tem uma frase que diz assim, que é mais honesto roubar um banco do que fundar um, né? Entendeu? Bom, vamos lá. Eu estou brincando, tá? Vamos resolver essa equação aqui. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 1. Δ é igual a B2 menos 4C. Δ é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 1. Δ é igual a 9 menos 4. Ixi, Δ deu 5. Δ deu 5. E o que eu faço? 5 não tem raiz. O que eu faço? E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Bom, tem a solução X por acaso? Hã? Tem a solução X ainda por acaso? Sim, mas você vai deixar com um número irracional. Então, isso que eu ia perguntar, você ia ter que deixar assim? Sim. É que eu cometi uma falha de continuidade no curso de vocês, eu não expliquei como simplifica radicais. Esse não precisa. Mas se desse um raiz de 8, precisava. E a solução seria isso aqui mesmo. Se isso fosse uma aula de um problema de geometria ou de física, você teria que calcular a raiz de 5 e substituir. Certo? Não preciso calcular porque raiz de 5 tem infinitas casas depois da vírgula. Concorda comigo? Então, eu vou deixar assim mesmo. Tá? Então, é desse jeito mesmo. Eu continuo. Não vou entrar nesse detalhe agora. Quando a gente estiver estudando radicais, que vai ser logo, tá? Vai, vocês vão ver. Pessoal, só rapidinho aqui. Eu estou copiando, você pode voltar. Lógico, meu amor. Lógico. Estou nervoso porque eu estou achando que pode ir muita gente na aula. Pessoal, quem de vocês pode me ajudar na aula agora das 8? O pessoal da equipe aí... Mayara, Mayara. Beleza. Tá, Mayara. Estou nervoso, Mayara. Estou nervosa. Não, mãe. Tira um print. Não dá para eu ficar esperando. Senão, não tem jeito. Tira um print e depois você copia. Eu vou ter que voltar lá no Teorema de Pitágoras daqui a pouquinho. Pode descer. Tá? Vou mostrar mais um exemplo, tá? A igual a 1. B igual a 3. C igual a menos 1. Delta é B2 menos 4AC. Delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. 9 mais 4, 13. Certo? Proceder normalmente. Sem medo de ser feliz. Menos 3 mais ou menos raiz de 13 sobre 2 vezes 1. E aí é minha resposta. menos 3 menos raiz de 13 sobre 2. E menos 3 mais raiz de 13 sobre 2. Cícero? É esse! É mais difícil. Cícero da Estou Olimpíada, né? Aquele cara é muito bom em matemática. Muito boas aulas dele. Tem gente muito boa pela internet. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer... Uma lista de canais que eu acho que são muito bons. Rita, esse não sei... Dá pra fazer completando o quadrado, tá? Por fatoração, não sei se vai dar. Mas olha aqui. Só pra entender... Deixa eu ver... Deixa eu ver se o outro dá. Não dá. Rita, pra fazer esse aqui, eu teria que fazer o seguinte. Dá sim, pra completar o quadrado. Ia ser 2x mais 3. Só que aqui seria metade de 3. 3 sobre 2. Então você teria que somar 9 quartos. Que é igual a 1 mais 9 quartos. Você vai perceber o que não é... Não é fácil, certo? Percebeu o que não é fácil? Então aqui, x mais 3 meios ao quadrado é igual a 13 quartos. Então olha, Rita. Dá pra fazer também. x mais 3 meios é igual a raiz de 13 sobre 2. x menos 3 meios é igual a raiz de 13 sobre 2. Ó, deu também. Só que não é simples. Ficou fora de ordem aqui, mas você consegue... Peraí, que é menos 13, né? Não, que é mais. E menos 13. Isso aqui é menos raiz de 13. Mais 3 sobre 2. Percebeu, Rita? Deu certo. Tá? Dá pra fazer também, completando o quadrado. Não me parece muito prático, tá? Tiago, eu não acho que a Tubarão esteja tão cara. Que é uma boa Olimpíada, tá? Então, seguinte. Se for essas Olimpíadas que compram 100 reais, não faz. Não faz nenhuma Olimpíada que cobra 100 reais, tá? Porque, por exemplo, a Olimpíada do Unicamp é 15. Vai pagar 100 para uma Olimpíada por qual motivo? Razão e circunstância? Professor, aquela de Singapura, 250. Isso aí é da temporada do governador. Hã? Fala, Renan. Aquela de Singapura, 250 reais. Aquela de Singapura. Não, capaz, pessoal. Pra que você vai fazer isso? Entendeu? Lucas, eu paguei várias do Olimpíada. Eu devo ter pago umas 15 do meu bolso. Então, eu sempre paguei. Já paguei 700 reais do meu bolso. Podemos funcionar assim. Eu tenho doadores, que são patrocinadores. A gente não aceita doação de pai de aluno nem de aluno. Mas tem empresas que doam pra mim. Esse dinheiro, eu presto conta de tudo. Eu preciso publicar. Eu preciso abrir uma aba lá no site colocando prestação de contas. Então, o que acontece? Olha a Mayara falando. Mayara, eu nem sei qual grupo pagou, não. Eu coloquei assim. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser pagar, não paga. Aí, a coordenação do Unicamp despontou pra mim, acho que eu inscrevi 51 alunos. A coordenação do Unicamp me deu 26 de graça. Metade mais um. Aí, a outra metade, alguns pagaram. Eu acho que eu arrecadei umas 10 inscrições. E o resto, eu paguei. Então, a Mayara, a Mayara tá falando aí, o grupo dela não pagou. Mayara, eu não sei nem se foi eu ou o meu, a Unicamp que despontou. Agora, por exemplo, as medalhas do Canguru. Estão ali as medalhas do Canguru. Tá vendo aquela bagunça ali? É medalha do Canguru. Eu precisava arrecadar 700 reais. O que eu fiz? Paguei o boleto do meu bolso, 700 reais, e fui pedindo patrocínio. Esse eu arrecadei tudo. Zerou. Zerou, empatou. E aí, quando sobra, eu deixo caixinha no Podemos. Então, o Podemos tinha 135 reais em caixa. Aí, eu paguei a medalha do... Eu paguei a inscrição da Olimpíada do BRL. O caixa tá zerado hoje. Vai desse jeito, né? Com doadores. A empresa que doava pra nós aqui dinheiro quebrou. Tinha uma empresa que eu... Eles me davam 200, 400, todo mês pra pagar taxa. Pra mim, não, tá? Pra mim, eu não... Eu não... Eu sou pobre. Você pode ver que... Eu só uso roupa velha. Eu sou saco de batata. Eu tô pensando em cortar um saco de batata e vestir. Brincadeira. Tá? Pessoal, eu vou voltar pra falar de Teorema de Pitágoras. Vou interromper e recomeçar a gravação. Tá? E vou falar de Teorema de Pitágoras. Isso. Bye.